Preste atenção neste vídeo. À noite, policiais a pé perseguem um suspeito que foge. O suspeito desacelera quando se depara com uma via expressa. É nesta oportunidade que um dos policiais, valendo-se de uma arma não letal de incapacitação neuromuscular, atira, fazendo com que o suspeito caia na via expressa. Segundos depois, um veículo atropela o suspeito que estava caído. Se você tivesse que trabalhar na investigação deste fato, atribuiria algum crime ao policial? E ao motorista que trafegava na via acabou atropelando o suspeito caído? O vídeo parece descartar dolo, seja por parte do policial, seja por parte do motorista. Está descartado o dolo, ao que parece, inclusive o dolo eventual. Mas fica a dúvida com relação à culpa. Houve negligência, seja por parte do policial ou por parte do motorista, ou estamos diante de fatalidade? Eu quero ler os seus comentários. O que você acha? Eu quero ler os seus comentários. Eu quero ler os seus comentários. Eu quero ler os seus comentários.